Essa é a melhor música de todos os tempos, na moral. Galera, amanhã eu, Daniel, mais uma galera do YouTube. Vamos estar no Akai Zone, em Brasília. Amanhã é dia 19, beleza? Vai estar vendendo ingresso na... O local do evento é o Incesp Águas Claras. Mais informações lá no meu Facebook ou no meu Twitter. Eu fiz um tweet a respeito aí do evento. Te vejo lá. E agora vamos dar os parabéns pra esse menino lindo aqui que bateu 3 mil inscritos no canal dele. Ó, sem ajuda nenhuma, ó. Ó, mérito do cara. O canal dele é o quê? Da hora. Da hora. E aí, como é que eu... 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 A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL